Essa é pra você, hein, que ainda não sabe onde vai passar o Réveillon. Então você que tem criança em casa, chega fim de semana em São Paulo, não tem o que se fazer com essas crianças. E a gente mesmo precisa, né, um pouco de praia, de área verde. Então pode começar a se imaginar dentro de um... Olha, cercado por uma reserva florestal que ninguém vai mexer ali jamais, né, Ricardo? Jamais. Um lugar maravilhoso, uma praia deserta, que é a praia de Guaratuba. Gente, é o Világio Portofino. Esse condomínio tá demais, esse residencial. Aliás, lá era um loteamento que vocês fizeram, um condomínio dentro do loteamento. É um loteamento fechado, condomínio fechado dentro, duas vezes fechado. De casas. De casas. Com segurança total. Então, olha, pra você que busca segurança, lazer, com muita ecologia, porque aí tem realmente uma reserva florestal. Gente, ecologia é demais, viu? Você tá na janela aí da sua sala, de repente, é uma janela de vidro, você vê toda a área de verde lá fora. Exatamente. E ainda, saindo do condomínio pra ir até a praia, tem uma distância de 100 metros, onde se anda num caminho ecológico, no meio do mato e chega na praia, que é linda. Olha, quem tá aqui em São Paulo a semana inteira, chega fim de semana, tem um lugar desse praia, é tudo o que quer, viu? É uma área deserta ali ainda, né? Bem deserta. E também tá pertinho de Riviera de São Lourenço. Quem conhece Riviera de São Lourenço sabe bem do que eu estou falando. Olha, as casas lá estão absolutamente prontas pra você, dentro desse condomínio fechado, com asfalto, com luz. Um lugar realmente, assim, deslumbrante. São casas de quatro dormitórios, com uma suíte, né? Quatro dormitórios, uma suíte, tem o terraço da sala, terraço na suíte e um solário maravilhoso em cima da casa, onde você avista o mar de frente, assim, é lindo. O solário tem vista pro mar, então? Exatamente. Quanto mede essa casa, Ricardo? 170 metros úteis. 170 metros úteis. Você tá conferindo aí a beleza desse lugar, com essa área de verde totalmente preservada. Ali ninguém mexe, viu? É só você mesmo que vai caminhar por entre essa trilha aí e poder chegar até a praia, que tá maravilhosa aí, deserta pra você. Te esperando. Casas lá, essas casas vão sair a partir de quanto? 165 mil reais. Como é que vai pagar? Isso é você que vai dizer pro Ricardo, tá? Não vou nem perguntar, porque ele falou, olha, André, eu quero que as pessoas venham aqui e façam uma proposta. Vocês é que vão dizer, como é que você vai poder pagar? Se você já quer se planejar pra passar o Rivião num lugar maravilhoso como esse, ter fim de semana aqui a 1h30 de São Paulo, né, pra levar a criançada no fim de semana, pode passar todos os fins de semana lá. Faz o seguinte, se você quiser ir direto visitar o lugar, é na Rio Santos, passou a Riviera de São Lourenço, 10 quilômetros, tá? Passou 10 quilômetros, já tá lá. Exato. Só passar a Riviera, conta 10 quilômetros e vai ver as placas. Vai ver as placas do condomínio, condomínio de lá de Portofino, é só entrar à direita e já vai ter umas pessoas esperando. Isso, se quiser ir direto, ou então liga pro telefone aqui em São Paulo, 3064-6197, é o Paraíso, vá conhecer.